A próxima faixa, vamos indicar... Essa é uma frase da minha rima do meu livro do Rap Global e obviamente que é uma frase que eu, apesar de ser cientista social, obviamente que não a poderia dizer num artigo de sociologia. Portanto, eu acho que nós precisamos hoje de diferentes formas de expressão e que elas se articulam umas com as outras. E neste caso concreto, o meu trabalho com rappers vem de muito longe, da minha preferência pelo rap e essa frase é exatamente de um livro meu publicado no Brasil, Rap Global, e é uma frase que diz, no fundo, basicamente que há grupos sociais que são discriminados, que são excluídos, que são silenciados, que são marginalizados, que são batidos pela polícia muitas vezes e perseguidos, são vítimas dos arrastões. Portanto, tudo isso é a porrada que lhes cai em cima. Portanto, a palavra para a porrada é a porrada que eles levam, não é a porrada que eles dão. Simplesmente eu não poderia dizer estas palavras num texto de sociologia e, portanto, teria que explicar por outras palavras e levar-me a muito tempo a explicar. São palavras que mostram a dureza da vida da sociedade portuguesa em que a gente vive, nas sociedades contemporâneas, e os jovens do rap nasceram exatamente para denunciar porém a vida deles, é a sua experiência de silenciamento, discriminação, disclusão, fundamentalmente os jovens urbanos, afro, afrodescendentes dos Estados Unidos, do Caribe, e que depois naturalmente estendeu a todo mundo e cá em Portugal também. E, portanto, eu sou um cientista social que nas horas vagas faço rimas de rap e trabalho com rappers que fazem rap e que é isso uma das suas atividades principais, além dos empregos que não estão à altura da qualificação deles que também fazem, mas que também são cientistas sociais. Estes com quem trabalho são três sociólogos e um linguista, são pessoas, portanto, que também dominam a minha ciência e, se calhar, até foi através dos meus livros de sociologia que tiveram o primeiro contacto comigo. Hoje temos um outro contacto, como colegas, numa relação horizontal, entre diferentes formas de expressão, que expressam coisas distintas, mas com uma grande convergência, que é uma luta pelo mundo melhor, e é essa luta que eu tenho vindo a travar, realmente tentando unir gerações, porque em Portugal nós procuramos hoje em dia, sobretudo, dividir as gerações, dividir a universidade, do resto da sociedade, e eu procuro exatamente fazer o contrário e tenho vindo a fazer. Com o rap, porquê o rap? Bem, porque o rap é realmente hoje a canção de protesto dos anos 60, corresponde mais ou menos. Eu estive muito ligado a essa, e nesta cidade, quem é que não se lembra, do Zeca Afonso, com quem andei por aí, que realmente eram uma vivência extraordinária para nós. E estes jovens são eles hoje que têm as denúncias mais virulentas, mais articuladas, mais eloquentes à nossa sociedade, seja na versão de uma luta contra o racismo, como acontece com o Cholage, com o S-Boy e com o LBC Soldier, quer no que respeita ao feminismo e, naturalmente, à discriminação sexual, mas também à luta de classes, como acontece com a Capicua. Portanto, fundamentalmente, essas são as nossas convergências, as nossas complicidades. Eu comecei já há bastantes anos a familiarizar-se com o rap, e fundamentalmente através do Kanye West, dos seus primeiros tempos, porque, como passo parte do meu tempo nos Estados Unidos, e entre a minha casa e o meu escritório são cerca de 40 minutos, e passei vários anos a ouvir o rap. E, naturalmente, depois ir a Rimas, conhecer a Rimas, sobretudo o dele, do Jay-Z, do Eminem, e depois, enfim, fui para outros, nas suas primeiras fases, as fases em que eles eram realmente o underground, tinham as denúncias todas, não tinham sido comercializados, não tinham dado uma viragem religiosa, nem uma viragem industrial, e, portanto, eram realmente rappers extraordinários. E foi com isso que acabei, mais tarde, de escrever um livro, que, por coincidência, caiu nas mãos dos jovens rappers brasileiros do Rio Grande do Sul, todos eles afrodescendentes, urbanos, alguns deles, que tinham durante muito tempo estado na droga, e que foi exatamente o rap que os salvou da droga, e hoje são diretores de estúdios e agentes culturais, em municípios, quer o do Rio Grande do Sul, quer de Canoas, quer de Nova Hamburgo, enfim, cidades onde eu tenho trabalhado. E é com eles que eu tenho vindo a fazer esse trabalho. Acontece que, aqui, por uma razão fortuita, também tive o contacto com, já tinha alguns contactos com rappers, mas nunca tínhamos colaborado. E começámos a colaborar, efetivamente, através de uma iniciativa que surgiu de uma conversa entre a mim, o Marcelo Rebelo de Sousa, e a Joana Vasconcelos, para, eventualmente, ela encerrar a Bienal de Veneza, na altura em que era a nossa representante, com o Festival do Rap, o Rap do Cacilheiro, que realmente simboliza aquilo que eu faço neste projeto europeu das hipistemologias do Sul, aprendizagens globais, que vêm, sobretudo, do mundo exterior europeu. Bem, dentro da Europa também há mundos extra-europeus, há os SUS, e os SUS é a margem sul, por exemplo, e há o Cacilheiro, que traz todos os dias os trabalhadores, as mulheres que vêm do Sul, deixando os seus filhos, sabe Deus, às vezes, em condições e as suas casas, para depois irem tratar da melhor maneira os filhos das classes médias e classe média alta da outra margem do Rio. E, portanto, através disso, nós iniciámos uma colaboração. Esse projeto, depois, por razões financeiras, não pôde ir à frente. Bem, não podendo ir à Veneza, vamos a Coimbra. Como tenho este coloque, um coloque em que estiveram quase 700 pessoas de tantos países aqui, nós achámos que era importante dar este rap, esta dimensão de articulação entre formas de expressão artística, literária, científica, popular, urbana, trazê-la para dentro do coloque e mostrar realmente que, no mundo, se desperdiça muita experiência, estes jovens talentosos que estão sujeitos ao desemprego, à imigração ou, então, a estar nas caixas do continente, nos empregos mais estúpidos que se podemos imaginar, com salários, obviamente, muito abaixo das suas qualificações, mas têm esta arte, uma arte extraordinária e o que eu quero é que realmente ajudar, que eles me ajudem a mim, que me ajudam naturalmente a construir também um mundo melhor, porque é com eles que ele sabe construir, e eu, obviamente, também os ajudo a quebrar essa marginalização e esse silêncio, que é hoje o que nós estamos aqui a assistir. É um grande abraço de comunidade, de reciprocidade, de solidariedade entre gerações de gente que realmente vive este presente sobre o protesto, se ele não tiver alternativas e que procura, portanto, um mundo melhor. E aí, todos nos unimos nessa luta e foi isso que a gente esteve hoje aqui a fazer. E aí, todos nos unimos nessa luta e foi isso que a gente esteve hoje aqui.